Fala galera, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas do Laboratório da Pesca e nisso a gente vai ensinar vocês a fazer o carona de um modo bem fácil e rápido, tá bom? O que você vai precisar? A boia que você vai usar, pina ou cevadeira, um clipes, pedaço de anzol ou até mesmo um pedaço de alfinete, tá? O anzol, o alicate, uma colinha e a linha que você está acostumado a usar, beleza? Então é bem simples galera, o carona a gente usa muito para quando for arremessar beijinho, baço, alguma isso que solte fácil do anzol, tá? Então como é que a gente faz? Corta um pedacinho do clips ou do alfinete ou do anzol, certo? Com a ajuda do alicate, pressiona ele até fazer um buraquinho aqui na boia, Beleza? Aí você tira ele, pega a cola, passa um pouquinho de cola, assim ó, bem pouquinho mesmo, é só para ele ficar preso dentro do isopor e depois volta de novo aqui no isopor, ó, e vai apertando, beleza galera? Tá pronto o nó de carona, nó de carona não, é o carona da boia. Agora eu vou te ensinar a fazer o nó, o nó de carona, um nó bem simples também, muito fácil, tem gente que faz o nó rapala que funciona também, mas dessa vez eu vou ensinar esse daqui ó, simples galera, passou a linha pelo olho do anzol, não sei se vocês estão vendo bem aqui ó, beleza? Juntou as duas pontas, como se fosse um nó cego, deixa eu dar mais um pouquinho de espaço aqui, beleza? Junta as duas pontas, um nó cego, dois nó cegos, aí você ajusta a altura que vai ficar mais ou menos esse carona que você está fazendo, corta o excesso, bem simples, bem rápido ali na beira do lago, ó, pra que que vai servir esse nó aqui ó, pra pendurar aqui ó, então na hora que você arremessar a boia na água, ela vai bater na água e solta, tem gente que usa o olho do anzol direto aqui, mas qual o problema? Às vezes você está com o anzol muito pequeno, e ele acaba travando aqui, então a boia fica lá um tempão e você não sabe se a isca desceu ou não, aqui é garantido que toda vez que você arremessar, ele vai sair aqui do carona e a isca vai pro fundo, beleza galera? É isso aí ó, vem conferindo mais dicas, Laboratório da Pesca, a gente pesca com você!